Bom dia, boa tarde, boa noite, é você do outro lado da telinha. Estou agora com o nosso amigo e vereador Alexandre Barbosa, o Xandão. Xandão, antes de mais nada, gostaria que você mandasse um alô aí para quem está te assistindo. Uma boa tarde aos telespectadores da TV Senário, que acompanha todas as segundas-feiras a sessão na Câmara Municipal, parabenizar o Jair da TV Senário, a equipe Senário, pelo excelente trabalho que transmite a sessão e leva ao povo de Ferraz de Vasconcelos o que vem acontecendo na cidade, que a Câmara Municipal é a casa do povo. Então esse trabalho, Jair, é um trabalho de excelência, então a TV Senário está de parabéns. Obrigado. Vocês estão percebendo que o Xandão está com a voz um pouco fraca, mas é porque ele está com a garganta muito inflamada, porque a voz dele sempre é muito firme, mas hoje ele está falando lentamente por conta da inflamação na garganta. Xandão, primeiro mandato, o que os munícipes podem esperar do vereador Xandão durante esses quatro anos? Então, Jair, nós colocamos já, a princípio, alguns requerimentos na Casa de Lei. Começamos com os requerimentos, vamos começar também com alguns projetos de lei, só que está havendo uma murosidade na Casa. Nós estamos discutindo muitos requerimentos e ainda não subiu para a Prefeitura Municipal nenhuma indicação. Já temos dois meses de trabalho aqui na Casa, hoje é a última sessão, estamos completando dois meses de trabalho. Como está havendo um pedido de palavra nos requerimentos, então está uma murosidade na Casa. Então estamos fazendo uma reunião agora com os vereadores para ver se consegue acelerar o trabalho. Então nós temos, a princípio, o primeiro requerimento nosso é de respeito à dengue. Nós tivemos na gestão passada com o secretário Juracy, sua equipe também de trabalho na Secretaria da Saúde, um excelente trabalho de combate e prevenção ao foco da dengue. Então esse requerimento está parado na mesa da Casa e ainda não chegou para ser lido. Temos requerimentos sobre áreas de invasão, que mandar para a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Promoção Social, para saber o que estamos fazendo sobre a área de invasão. Porque nós temos muitas áreas de invasão na cidade e a partir do mês que vem começam as águas de março. Aí complica, Jair. Então, a princípio, eu quero colocar a morosidade que nós estamos tendo na Casa. Tá certo. Outra coisa que tem se falado muito aqui, a maioria dos vereadores tem subido na tribuna, tem criticado um pouco a postura do Executivo com a Legislativa. Qual é a sua opinião referente a isso, Xandão? Sim, Jair. Ainda eles estão colocando aqui que há uma oposição e uma situação. E não há nenhuma oposição nem situação. Há 17 vereadores interessados em trabalhar para o bem comum da população. O que está acontecendo? Acho que uma falta de informação com o Executivo entre a Secretaria e não está informando essa Casa dos eventos que vêm acontecendo na cidade. Então, eu creio que o prefeito ainda não sei se está meio perdido, apesar de ter sido prefeito duas vezes, mas talvez a cidade é outra. As necessidades do município são outras. E eu creio que o prefeito ainda está um pouco perdido. Aí nós temos alguns secretários que não, alguns não, a maioria, que não são da cidade. Então, vai levar um tempo. Eu creio que no mínimo seis meses para conhecer a cidade e a cidade não pode ficar parada. Então, a reclamação dos vereadores, Jair, é amorosidade também no trabalho do Executivo. A cidade está parada. Nos finais de semana, os secretários saem da cidade, vão para suas casas que são fora da cidade e nós, vereadores, ficamos aqui com a cobrança. Dizem que eu sou da base do prefeito. Não sou da base. Nós queremos que a cidade caminhe bem, Jair. Então, nós queremos defender o prefeito, só que está havendo um descontateamento dos vereadores. É isso que nós queremos discutir com o prefeito. Eu creio que hoje nós vamos montar uma comissão dos vereadores para ir falar com o prefeito municipal para ver o que está acontecendo, em que nós podemos ajudar e, se ele abre esse precedente para nós, podemos ajudar para o crescimento da cidade. O prefeito tinha que aproveitar que está com uma boa aprovação com a população ainda, né? Está com uma boa aprovação com a população e tentar fazer um pacto federativo. Fazer um pacto federativo, nós sabemos que a cidade tem dívida e, sei lá, até a população pode me levar a mal, mas não é. Nós temos que fazer um pacto federativo para a cidade começar a andar. O que seria esse pacto federativo, Jair? Sei lá, se cobrar 20 reais a mais no imposto dos moradores, parece ser estranho, 20 reais ou 50 reais nas grandes empresas a mais mensalmente. Nós arrecadaríamos em torno de 2 milhões mensais, 24 milhões anuais e esse dinheiro será devolvido daqui a 5 anos. Um pacto federativo para tirar a cidade do abismo. Nós queremos criar, Jair, uma agenda propositiva para o município. Então nós queremos que o prefeito nos ouve, fazer essa parceria Câmara-Executivo para que a cidade possa andar, Jair, que por enquanto não está andando. Nós vemos várias áreas abandonadas. Aí eu vou voltar lá no caso da DEND, Jair. Por quê? Se nós não fazermos um trabalho de prevenção agora, se o secretário Maicon Tonio não fizer o trabalho de prevenção agora, depois nós vamos ter que remediar. Então nós temos que começar, mais que nunca, um trabalho de prevenção. É isso que os vereadores aqui estão cobrando. Essa parceria, esse aconchego maior entre população e população, Câmara Municipal e Prefeitura. Porque é aqui que a população vem cobrar. Lá na Prefeitura, eu tenho passado, passei lá hoje, tinha dois carros estacionados lá em frente. Não era assim nas gestões passadas. Na gestão passada, vocês viam em torno de 200 carros lá na frente. Então os carros estão estacionando aqui na frente e a cobrança está vindo aqui nessa Casa de Leis. Então está entristecendo bastante que nós não estamos podendo atender a população. Por enquanto ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.